Música Bem, aqui hoje com o Tiago, que é de suma importância, já que trata-se do santuário aqui do nosso município, da nossa cidade e ele hoje representando aí a igreja, o santuário, né, e principalmente o nosso padre de estar participando também, cultivando e tentando levar assim, junto a nossa população, aos parceiros na área turística. É, o objetivo maior, né, representando aqui o Padre Igor, seria realmente fomentar a fé das pessoas através do roteiro dos passos da fé, né. Desde o princípio, desde a primeira reunião, o padre, né, já estava tentando fazer um trabalho antes da pandemia e infelizmente a pandemia veio dar uma esfriada e agora nós estamos, vamos começar, né, a reiniciar o fomento da fé através do roteiro turístico, né, do santuário, da imagem nacional parecida e também agregar isso à história de Cantagalo, né, que a gente tem a história riquíssima, né, ligado ao imperador, ligado às fazendas antigas do café, da produção de café de Cantagalo. Então, agregar essas histórias, mão de luva, então a gente quer agregar a parte religiosa também e trazer as pessoas a conhecerem a história de Cantagalo, o objetivo maior é a parte da religião, né, levar as pessoas a rezar, conhecer, mas também agregar a história de Cantagalo junto nesse roteiro. Exato, a gente, quando a gente chega a falar em toda essa situação, né, todo o amparato junto às igrejas, as capelas que nós temos, né, como Paraíba, Igreja de Paraíba, Boa Sorte, o Clidelândia, que a gente viu lá que está sendo restaurada, para que os fiéis possam estar presentes, né, e também acompanhar um pouquinho do que nós temos de melhor. Sim, exatamente, a gente está agregando realmente a, também, o Clidelândia junto já nesse Passos da Fé, a ilícita está sendo reformada, né, vai estar pronta aí, quando os turistas chegarem vai estar novinha, e também vão ter outros roteiros futuramente, se Deus quiser vai dar, né, dando certo, se Deus quiser vai dar certo, nós vamos agregar também os roteiros também de outras, da parte histórica, tem Santa Rita da Floresta, tem Paraíba, tem o Arroz Anã, então muita coisa para explorar, e se Deus quiser nós vamos agregar aí outros pacotes futuramente, junto com o Passos da Fé. E o bom que nós temos, né, graças a Deus, hotéis como esse aqui, o Cantagalo Turismo Hotel, temos lá a Gamela, enfim, né, é lugar para acolher essas pessoas, não vai faltar, né. Exatamente, é isso aí, é justamente a gente começar esse crescimento na parte turística de Cantagalo, né, infelizmente ficou escondido, né, vamos dizer assim, por tanto tempo, acredito que esse é o início desse pacote turístico que a gente está fazendo, a gente vai começar a também explorar e desenvolver essa parte de Cantagalo, tanto dos hotéis, dos pontos turísticos, se Deus quiser vai dar tudo certo. Estou aqui com o Celso, né, o Celso com todo respeito, mas é jovem ainda, ele que tem o Instituto Mão de Luva, que faz um grande trabalho também, parceiro aqui da TV Interior, e ele mais do que nunca, né, conhece muito de história, sabe também que a cidade, hoje ela fomenta, ela tem um nível muito grande a nível, né, de turismo, e com isso, né, Celso, mas só vai acrescentar o que nós vimos hoje aí com Passos da Fé. Sim, sem dúvida. Essa proposta do turismo religioso é uma proposta muito oportuna, porque ela traz para Cantagalo a possibilidade de receber turistas do estado do Rio Todo, até mesmo de fora, que vai contribuir de forma indireta para o desenvolvimento da cidade, vão ocupar o hotel, ocupar restaurante, fazer compra de souvenir, então tudo isso é importante para o desenvolvimento econômico de Cantagalo, e para, em particular, o desenvolvimento do turismo, que é um manancial que Cantagalo possui e está inexplorado. Exato, e a gente vê que é bom, né, o SEBLAI está aí, a SEACAM, a Associação Comercial, e a própria Prefeitura, né, para poder fortalecer essa parceria bacana. A Prefeitura está apoiando, nós temos hoje aqui o Vladimir Araújo, que desenvolve o trabalho de turismo na secretaria competente, tivemos a Andréia, que desenvolve pelo lado cultural, tivemos o Macilino, que é o secretário de Fazenda, isso demonstra que o município veio realmente apoiar o evento, a vice-prefeita Manuela, que esteve presente desde cedo, caminhou conosco toda essa jornada dos Passos da Fé, e também a sociedade civil, né, temos o apoio... Temos o apoio da SEACAM, do Hotel Cantagalo Turismo Hotel, do Instituto Mão de Luva, de outras pessoas que atuam politicamente na comunidade e na área religiosa, como é o caso do Tiago Araújo, junto ao padre Igor. Então, quem leva o nosso abraço, felicidade, né, estamos aí então, para juntos fortalecer. Sem dúvida, eu agradeço a oportunidade de falar mais uma vez com o público da TV Interior, e estaremos sempre juntos para a divulgação de Cantagalo. Estamos então aqui com o Vladimir, ele junto à Secretaria de Turismo, né, sempre aí lado a lado, junto à Prefeitura Municipal de Cantagalo, e a SEACAM, né, sempre desenvolvendo e procurando fazer o melhor. Nós estamos hoje falando aqui do Passos da Fé, que é um roteiro turístico, onde está sendo trabalhado para que Cantagalo possa se desenvolver cada vez mais, né, Vladimir? Isso aí, Jura. Obrigado, boa noite. Primeiramente, quero agradecer ao prefeito Gugliel de Paulo pela oportunidade nos dado de estar trabalhando na Prefeitura, por essa equipe maravilhosa, pela nossa vice Manuela, que esteve presente ontem e hoje no lançamento desse roteiro Turismo Religioso Passos da Fé, ao nosso secretário Marcelino, que tem nos dado apoio e condição para que a gente possa estar juntos trabalhando de forma satisfatória, né, e a gente pode notar que esse aqui é um projeto de turismo, mas está ligado à Secretaria de Fazenda, Indústria e Comércio, a gente trabalha unido e a gente vem para fomentar o turismo de qualidade em Cantagalo. A gente sempre imaginou, visualizando aqui na praça, antes da pandemia, levando o meu menino para passear ali, como eu disse, antes da pandemia, a gente via alguns ônibus chegando ao município no sábado pela manhã, porque a nossa igreja passou a condição do santuário, então ela começou a receber turismo. E ali eu já começava a vislumbrar um potencial que a gente poderia ter em Cantagalo para atrair esse turismo religioso, que é um turismo de qualidade, de pessoas que buscam a fé, que as pessoas que buscam o dia a dia ser melhor espiritualmente. E a gente ofertou esse trabalho para o SEBRAE, que tinha um projeto de turismo para a região que o Cantagalo foi sorteado. E foi recepcionado de uma forma muito legal pelo SEBRAE. E aonde a gente dava, cada passo que a gente dava, cada passo que a gente caminhava, era muito bem recepcionado. A gente tem que agradecer aqui, desde o bispo da Igreja Católica, ao padre Igor Cantagalo, ao padre Rodolfo de Euclidilândia, porque o circuito vai passar por Euclidilândia, vai passar por Cantagalo. Então foi muito bem recepcionado, foi muito bem recebido. O padre Igor, com a grandeza imensa, nos dando as condições de diretriz para a gente trabalhar. E, como eu disse, é um turismo de qualidade. A gente tem certeza que vai dar certo. E que eu espero, agora falando como um ente público do indústria e comércio, que cada visitante que aqui venha possa ser uma formiguinha multiplicadora da informação do que o Cantagalo é. Nesse potencial, o Cantagalo vai ter o doutorismo religioso, que é a segurança que a oficidade vai ofertar para quem vier para cá. Então eu tenho certeza, Júlio, que isso aí vai dar certo. E a gente vai dar mais um passo importante, para que até outros roteiros possam aparecer no nosso município. Bem, hoje estamos aqui no Cantagalo Turismo Hotel. Quando a gente entra aqui, desde pequeno eu já entrava para lá, saía para cá. E hoje, graças a Deus, a gente vê o hotel totalmente restaurado, bonito. E entra também na parte turística, que é o que a gente está falando aqui agora. Você não conhece o Cantagalo Turismo Hotel? Venha conhecer, venha ver o que nós temos aqui na nossa cidade. E o Turismo Hotel está aí, incluído, faz parte da história cantagalense. Satisfação de estar falando com você, Kétia. Tudo bem? Tudo bem. Uma boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todos aqui. Esse coquetel aí veio encerrar o roteiro turístico Passos da Fé. Eu acredito muito nessa identidade do roteiro religioso com a cidade. Eu acho que a cidade de Cantagalo tem essa vocação, sabe? Eu vejo isso com muito carinho, muito amor. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu tenho certeza que você quer ver a coisa fluir da melhor maneira possível. É uma coisa que é boa para todo mundo, para as pousadas, para as igrejas, para os bares, padarias, restaurantes, para todos. E essa busca da espiritualidade é uma coisa até assim que a gente, se a gente for parar para pensar, todos nós precisamos fazer essa busca. Chega um momento na vida das pessoas que essa busca é fantástica. A religiosidade, o contato com outras pessoas, cidade pequena, novas amizades, uma cidade tranquila, segura. Cantagalo tem essa vocação. É muito tranquila a nossa cidade. É boa, é gostosa de ficar, de viver. Eu amo Cantagalo, sabe que é verdade, né? É um umbigo colado com isso aqui. E a gente vê, né, que as pessoas que se hospedam aqui no Turismo Hotel têm de frente essa paisagem maravilhosa que é o nosso jardim, né, Kete? É, o nosso jardim é maravilhoso, né? É lindo. Esse conjunto aqui, né? A praça, o hotel, a rua aqui, a igreja ali, o fórum. É um conjunto muito bonito, né? Então, a nossa cidade, ela é pequena, tranquila, pra quem busca isso, né? E a religião em si, né, a nossa igreja é muito bonita, é linda, né? As igrejas dos distritos, nossa, as igrejas de Boa Sorte, uma gracinha, de Euclidelândia, é linda, de floresta. Todas elas são muito bonitas. E você acredita com esse roteiro e com todo esse trabalho, né? Você acredita que isso estava faltando um pouco mais pra que Cantagalo pudesse ter esse resisto que as pessoas possam saber melhor, já que inclui o SEBRAE, já que inclui a Associação Comercial, a própria Prefeitura. Você acha que agora é o momento? Então, eu acho que esse momento, essa iniciativa, amarrou, né? É algo que estava precisando acontecer, porque a gente aqui não tem, a gente não tinha isso, né? Vamos dizer assim, uma igreja linda e muita gente não conhece. Uma praça linda e muita gente não conhece. Os distritos com suas características, bem de interior, que as pessoas não conhecem. É lindo. Tá ok, minha querida. Gostaria de te agradecer a sua participação aqui. Agora faz um convite pra que a galera possa vir, né? Famílias e mais famílias, visitar a nossa cidade. Quem quiser buscar a tranquilidade de uma cidade pequena, de interior, não é muita agitação. É buscar mesmo a tranquilidade, a segurança, a espiritualidade. Venham para Cantagalo, né? Tchau, tchau.